Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Bom dia, bom dia! Tá começando o Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural Bom dia! Bom dia homem, mulher do campo e da cidade Você que tá trabalhando, descansando Bom dia! Bom dia pros nossos ouvintes da internet Moradores das cidades vizinhas da Paracatu Você que tá passando por Paracatu, pelas estradas Bom dia! Bom dia, esse é o Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural Bom dia, Sandro Mundim Gente, nos programas anteriores Estamos então trazendo aqui pra você Os melhores momentos das palestras Que foram ministradas no seminário Tendências do Agronegócio Promovido pelo SEBRAE aqui em Paracatu No mês passado O tema discutido É o futuro do agronegócio Hoje nós vamos mostrar pra você Um pouco de como foi o debate Sobre esse importante tema As principais perguntas Foram feitas pela própria moderadora Do seminário Para a palestrante Mariana Vasconcelos Idealizadora de um aplicativo Para smartphone ou tablet Que conecta o agricultor À plantação Reduzindo o consumo de água Na irrigação Ela começou o trabalho do aplicativo Dentro da fazenda Onde ela nasceu Vendendo o produto Para o próprio pai Que após algum tempo Percebeu a importância desse app A gente está vendendo Um propósito A gente não está vendendo Só um produto Então eu faço questão Hoje a gente está com Oito pessoas comerciais Diretas Fora Revendas Parceiros Etc Mas eu acompanho Me conta aqui A primeira pessoa Para quem você tentou vender O seu aplicativo Quem foi? Meu pai E seu pai comprou Porque você é filha dele Para te ajudar Ou porque ele acreditou E viu a diferença Que a sua tecnologia Faria no negócio dele Lógico que ele comprou Porque ele queria me ajudar Então eu tive uma longa jornada Até o meu pai Entender e acreditar Na tecnologia Ele comprou Sem entender muito bem Sim Ele não achava Que ia funcionar E ele achava Que logo eu ia largar a mão Entendi Ele achou Que você ia desistir Sim Mas você não desistiu E já tem quantos anos? Já tem três anos agora Que você vendeu para ele Sim E agora hoje Ele advoga aí Para todo mundo Amigo dele Você chegou a usar o seu pai Como case Para convencer outras pessoas De que funciona Sim Eu levava e continuo levando Muitas pessoas na fazenda Para ver como é que funciona E os amigos do meu pai A gente queria cavalo Então eu estou com uma comunidade de porte Ele continua endorçando sempre Agora como é que faz Para convencer Quem tem experiência Tátil ali do campo Que está acostumado a fazer Que olha para o sol E sabe mais ou menos Se vai chover ou se não vai Que pelo vento Sabe se a temperatura Vai mudar ou não E aí você chega Com essa conversa de sensores De tecnologia Quase que eliminando A percepção E a intuição E confiando na ciência Como é que o produtor Recebe essa sua apresentação? Ele te chama de maluca Acha que você está desprezando O conhecimento dele Como é que fica Esse alinhamento aí? Não, na verdade Eu acho que tem duas coisas Primeiro que é um erro Para a gente achar Que esse tipo de agricultura É complexa É longe da nossa realidade Está em outro lugar Pode até ser Que algumas empresas Não entreguem a coisa Ainda num ponto de simplicidade Mas ela não é complexa É uma coisa que Se todo mundo sentar ali comigo Tipo 10 minutos Consegue ver Pegar na mão Entender Olha na tela Ah, entendi Faz sentido Então eu acho Que tem muito mais barreira Da gente como agricultora Achar Não, isso não é pra mim Eu tenho medo Não sei o que Do que realmente ser complexo Porque na verdade Um dos motivos Pelo qual a gente tem crescido É porque é simples É mais uma impressão De complexidade Do que uma realidade É mais simples É mais simples até Porque é muito lógico Você vê o ciclo lógico E você consegue Quanto tempo você leva Para implantar o sistema Em uma fazenda? Para implantar Geralmente de 3 a 4 dias De instalação Dos sensores? Isso, exato Sério? Só isso? É, e aí o que demora mais É análise de solo No caso da irrigação Para quem quer instalar sensor Para outros motivos Então assim Tem cana de açúcar Que usa sensor de solo Para ver compactação Como o Adriano se colocou Tem pluviômetros digitais Em áreas de sequeiro Mas para a irrigação Demora 30, 45 dias Para estar tudo 100% Por conta da análise de solo Mas é simples E eu acho que o principal jeito Do produtor ver e acreditar É ouvir outras pessoas falando E dar a chance para testar Tem que testar Tem que tentar Experimentar Exatamente Em quanto tempo o produtor Já tem o primeiro relatório? Um mês Uau Esse negócio é mais simples realmente Do que a gente consegue imaginar É muito mais simples É porque quando a gente fala De tecnologia Muitos sensores Muitos dados Muitos gráficos Parece algo que está longe Do nosso dia a dia E não necessariamente é Paracatu Rural Estamos de volta Outra pergunta feita Durante o seminário Foi para a palestrante Rovena Petrol Que é produtora Há muitos anos E administra A fazenda de sua família Alguns questionamentos Foram sobre a dificuldade Enfrentada pelo fato De ser uma mulher Líder no campo E que os homens Devem inserir Suas esposas e filhas Em todo o processo Pensando ainda Na sucessão Porém Não deixando O momento Da sucessão chegar E sim Começar Desde cedo Para que a família Inteira Crie amor Pela terra Você acha que mais mulheres Você deu a dica Aqui para a nossa plateia Às vezes os homens Tendem a achar Que a filha Não dá conta De assumir a gestão Da fazenda Se precisar Ou se quiser Como é que faz Para deixar a mulher Se preparar Ela que Até o momento Em algumas fazendas Está afastada Do dia a dia Da operação Como é que faz Para ela começar A aprender É no dia a dia Ou é bom fazer um curso Primeiro Antes de começar No meu caso Eu não sou filha De agricultores Meu pai era da indústria E ele comprou A fazenda Quando eu tinha 13 anos Eu não conhecia Nem a diferença De um boi De uma vaca Olhando para o animal Então assim Eu me preparei Tecnicamente Eu fiz o curso De zoctecnia primeiro Agora Aqueles agricultores Que já estão no campo E já tem Essa benécia Dos filhos Poderem crescer Eu acho Que num primeiro momento Eles devem criar O amor à terra Agora Depois Certamente Passa pela Qualificação profissional Você acha Que tem mulher Que gostaria Seja mãe Seja filha Seja irmã E não tem a oportunidade Com certeza Eu vi ao longo Da minha vida Diversas meninas Que queriam ir Para o pai Ajudar no curral E o pai Por achar Que aquela Atividade dele Ah não Eu sou um tirador De leite Uma vez Chegou a acontecer De um senhor Que tirava leite Na nossa fazenda Me falar Ah eu quero Mandar minha filha Para a cidade Para estudar Inglês E eu ao mesmo tempo Assim Via tantas oportunidades Ali naquela Naquele ensinamento Do pai Porque quem sabe Aquele tirador de leite Hoje não estaria Vendendo queijo Na Europa Com um selo Queijo canastra E será que Um ano de inglês Faria diferença Numa escola Eu acho que não Eu acho que talvez O inglês É um passo posterior Depois que você qualifica Todo estudo é válido Todo estudo é válido Mas hoje eu vejo Muitos pais Gastarem com o estudo Dos filhos Sem que isso Vá ter um retorno Financeiro Para aquele jovem E muitas vezes Vai ter uma Frustração O outro participante Do painel Sobre o futuro Do agronegócio Foi o Pierre Vilela Superintendente Do INAES Instituto Antônio Ernesto De Salvo Faz parte da FAENG Federação da Agricultura E Pecuária Do estado de Minas Gerais Que levou o tema Novas Tecnologias Pierre foi questionado Primeiramente Sobre a opinião Da FAENG Com relação As startups Que são as empresas Emergentes A intenção realmente É organizar Demandas claras A partir das necessidades Que identificamos Junto aos nossos produtores E junto com esses Empreendedores Buscar de forma dinâmica Soluções que possam Nos ajudar Nos problemas do dia a dia Esse é o cerne Da ideia Para isso com certeza Parcerias que vão Nos possibilitar Apoiar financeiramente Os empreendimentos Porque eles precisam Normalmente Desse apoio financeiro Para tirar a ideia Do papel E transformá-la Em uma realidade Mínima Economicamente viável E a partir dessa Realidade Ajudar Com o nosso Pool de produtores rurais A criar o que a gente Chama de laboratório vivo Ou seja Uma série de oportunidades Para eles aprimorarem E desenvolverem Seus projetos Dentro das nossas fazendas Que é uma dificuldade Que eles enfrentam Isso já está em andamento? Isso é o projeto Que nós vamos lançar Esse ano ainda? Esse ano ainda Ah, então tá bom Vem novidade por aí então Vem novidade por aí Um dos questionamentos Para o Adriano O Adriano Sanders Que ele é produtor De soja, milho, feijão E cana Aqui em Paracatu Que falou sobre Os caminhos Que são possíveis No futuro do agronegócio E sobre a agricultura sustentável Foi se a adubação verde É mais cara Que a adubação química A adubação verde Ela é essencial para o solo Mesmo se você não quiser Gastar Você tem que gastar Você tem que proteger Seu solo com raízes Com palhada Para otimizar A eficiência Da adubação química Então você tem que usar as duas Tem que usar as duas Para otimizar A eficiência da química E proteger o solo Mas a maioria Usa as duas Ou usa só uma? Não sei como é Que está aí fora Mas nós estamos achando Que a vida da agricultura Depende da adubação verde hoje Vocês acham que todo mundo Usa as duas A adubação verde química Ou só a química? A química ganha Seria falta de conhecimento Na sua opinião? Ou medo de que custa Muito mais caro E que isso inviabilizaria O lucro, por exemplo? Você pode Por exemplo Num sequeiro Cultivar seus adubos verdes E colher a semente Para ficar mais barato Se você comprar Uma semente cara Aí vai ficar muito caro mesmo Então você começa Menor Vai testando E aumentando devagar Mas eu vou dizer Uma coisa para você Se você quiser Colocar propaganda Azul aqui Nesse programa Olha, eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair dentro Um programa Que é ligado Aí ao homem Para a mulher do campo É bom Ou não é So Hehehe Hehehe E aí E aí E aí Obrigado.